É isso aí, galera. Estou recebendo aqui o Ricardo Paziani, é isso? É isso mesmo. Lá da Cicóbico. Eu quero te agradecer mais uma vez, que é o banco da cooperativa, parceiro nosso também. E foi feito convite para a gente retirar dúvida, porque eu fiz uma matéria até semana passada, retrasada de jornal agora, que parece que vai haver algumas mudanças. E hoje todo mundo faz um pix. A pessoa até te manda um produto, uma sacola, fala, manda um pix aí. Ah, você quer? Faz um pix aí. Aí eu te mando, é só mandar um pix. Isso para tudo, né? E aí antes da gente começar a entrevista, eu vou fazer algumas perguntas básicas. O que seria o pix? Como ele funciona? Que muita gente às vezes teve problema. Ah, minha chave de acesso. Ah, eu não sei qual é minha chave de acesso, porque não cadastrou. Aí a pessoa, não, eu acho que é meu CPF. Então assim, precisa necessariamente cadastrar ou não? Você pode fazer essa pergunta aí no Facebook, tá bom? Vamos lá. Doutora Rita, respondendo a pergunta. Não há necessidade do usuário, seja pessoa física ou seja uma pessoa jurídica, uma empresa, fazer a sua chave pix. Ou seja, se habilitar na chave pix. A chave pix vem para te ajudar da praticidade, da agilidade no seu dia a dia. Mas não é obrigatório você fazer a chave pix. É lógico, você não fazendo a chave pix, quando você for transacionar pelo pix, você vai ter que colocar todas aquelas informações que nós já conhecemos quando vamos transferir um valor para uma outra empresa ou para uma pessoa física. Que é o nome, CPF, o número de conta corrente, se é conta corrente ou poupança. Então, respondendo a pergunta. Não é obrigatório fazer adesão para a chave pix. Você pode ter a transacionar sem ter a chave. No caso aí, todo mundo pode ter pix? Todo mundo pode ter pix. Todo mundo pode ter pix. Independente se você cadastra a chave ou não. O sistema pix, ele é aberto a todo usuário. Seja pessoa física ou seja uma pessoa jurídica, doutora. E é necessário ter um aplicativo, no caso, ou do banco? Ou eu posso fazer o pix, por exemplo, no meu computador? Você pode, desde que você tenha um smartphone, você tenha um computador pessoal, você tenha um laptop, tudo que te dê acesso, você tenha uma conexão e você tenha um relacionamento com alguma instituição financeira, com alguma fintech ou com um banco digital, você pode transacionar via pix. No caso, a gente está falando de pix, facilidade, agilidade, realmente é. Tem horário? Tem dia e horário? Não. Eu posso fazer de madrugada? Pode. Se você quiser acordar às duas horas da manhã, vou mandar um pix para o Ricardo Paziani. Eu vou ficar contente. Você vai mandar o pix às duas horas da manhã para mim e eu vou receber esse dinheiro praticamente online. A transação, ela demora alguns segundos. E valor? Tem valor mínimo, máximo? O banco central... Ou depende de cada um? A princípio, ele não estipulou valor mínimo e nem teto de valor. Porém, as instituições financeiras, elas podem se, mediante a análise de cada usuário, estipular valores. Valores máximos, seja durante o período diurno e valores visando sempre a segurança e a questão de fraudes. Principalmente à noite e durante os finais de semana. Que não é usual uma pessoa transacionar grandes volumes nesses horários. No caso aí, a gente está falando sobre pix, vai acontecer mudança. Mas antes da gente chegar na teoria das mudanças, eu posso pagar qualquer conta pelo pix? Por exemplo, um DARF? Pode. Hoje a Receita Federal, quando você... Por exemplo, nós vamos até agora ter que entregar a declaração de imposto de renda referente ao ano de 2020. Se você é pagador, você tem um imposto a pagar, quando você for gerar a DARF, você vai ter a opção de selecionar o pagamento da DARF via pix. Então, o DARF é sim uma forma de você estar pagando via pix. No caso, a gente está falando de DARF e tem outras contas. Mas tem alguma coisa que fala, isso não é aceito no pix? Veja bem, o Banco Central regulamentou que tudo pode ser pago via pix. Porém, tem toda uma tecnologia por trás que as empresas, por exemplo, as que prestam serviços, uma conta telefônica, uma conta de luz, a própria assinatura de TV, eles têm que ter desenvolvido essa tecnologia para o usuário poder estar pagando. Mas, a princípio, está aberto para todos esses tipos de contas, doutora. No caso, quais são as mudanças, Ricardo, agora que vem no decreto de março? Então, vamos lá. O Banco Central, eu vou voltar um pouquinho para a gente entender o racional de quando começou o pix. O pix começou a ser pensado pelo Banco Central há cerca, mais ou menos, de três anos. Muita gente não ouvia falar do pix há três anos atrás. Mas a gente que nós estamos nesse mundo, no mundo financeiro, a gente sempre procurou saber. E mais fortemente o pix, ele foi inserido na mídia, ele foi inserido nos meios de comunicação de julho do ano passado para frente. No final do ano passado, nós tivemos os cadastramentos das chaves pix e, de fato, entrou em produção no dia 15 de novembro de 2020. E daí, então, o pix, a gente vê pelas estatísticas, os volumes e as quantidades crescem mês a mês. Doutora Rita. No caso aqui, eu estou aqui na rede social, você que está ao vivo aí, pode fazer sua pergunta sobre o pix. Eu acho que a gente está tentando aqui esclarecer todas as dúvidas, né? Sobre horário, sobre tudo. E você pode participar também, pode fazer a pergunta aí, pode compartilhar e deve essa entrevista, que eu acho que é de extrema importância. E uma coisa também que eu não te perguntei, todo quem tem pix, quem tem conta, tem um tanto de conta? De mínimo ou não? Vamos lá. Porque cada banco funciona de um jeito. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho do... Por exemplo, eu não tenho conta, mas eu recebo... Eu não tenho como ter pix, tem? Para você transacionar por pix, isso vale não só para pix. Se você for fazer uma transferência hoje por TED, pagar um boleto, fazer uma transferência, você precisa ter uma conta corrente, uma conta poupança ou uma conta em algum banco digital. Por exemplo, essas contas do auxílio aí, auxílio emergencial, conta de bolsa família, que acaba tendo, acho que na caixa, não sei, isso aí pode também? Pode. A Caixa Econômica Federal, através do aplicativo específico dela, ela já deixa aberto para o usuário. Se ele quiser transacionar, transferir, fazer um pagamento via pix, ele está disponível lá. É, porque eu li hoje uma reportagem sobre o auxílio que vai sair, quem pode, quem não pode receber, está nessa página do nosso Facebook, se é solteiro, quantos renda de família, se tem 18 anos, quem vai, quem não vai, o que pode, o que não pode receber, e lá eles falam, vocês não vão precisar ir na agência bancária, vão receber diretamente o pix, na caixa, assim. O Bolsa Família já vai pôr direto na conta sem a pessoa precisar ir. Exatamente. Então, assim, por isso que eu estou fazendo a pergunta que eu lembrei dessa matéria, e me deu uma lembrança, tem um número de pix, por exemplo, eu quero pagar mil coisas, se eu tiver dinheiro, né, óbvio. Se não tiver dinheiro, vai também, faz o pix. Se você tiver limite de crédito, um cheque especial, você vai usar o teu cheque especial. Eu espero que ninguém use cheque especial para transacionar via pix, isso é verdade. Vai até o meu limite? Vai até o limite, exatamente. Ou seja, porque eu falo assim, ah, vamos supor que eu paguei, porque tem no caixa eletrônico, tem um tanto que eu posso tirar. Sim. No pix tem isso também? Tipo assim, ó, eu posso pagar, eu já paguei só hoje tantos mil de pix. Igual, vai cair no que nós falamos anteriormente. Cada banco, ele estipula um limite de pagamento, né, e isso vale para todas as modalidades. Para você transacionar via TED, para você pagar um boleto, para você pagar uma DARF e para você transacionar via pix. Então, os bancos, eles estipulam, dependendo da análise de cada usuário, né, da vida financeira dele ou do volume que ele está acostumado a transacionar, ele coloca um teto, né, de transação. Bom, no caso, eu acho que, eu acho que nós esclarecemos tudo, né, as mudanças de março, o que é um pix, o pix é um pagamento, né, facilitado. O pix, ele, vamos, vou entrar no conceito. Ele é uma modalidade de pagamento instantâneo, criado e pensado pelo Banco Central, né. Ele vem a somar, veja bem, a somar e não competir, não para tirar espaço dos outros meios de pagamento. Ele vem a somar a uma TED que nós já conhecemos, a um pagamento de boleto que nós também já conhecemos, é muito conhecido, um pagamento de cartão de crédito, seja débito ou seja crédito. Então, ele vem a somar, ele entra aí. É mais um meio, mais um facilidador no teu dia a dia para transacionar. Bom, é isso. Então tá, acho que esclarecemos tudo, né, Ricardo? Tem mais alguma coisa? Eu gostaria de... Então, uma pergunta importante, a gente sempre, a gente sempre esclarece. Ah, o pix tem custo? Quanto vai custar? O que o Banco do Brasil, o Banco Central, ele reza sobre isso? O Banco Central, ele deixou em aberto. Qualquer instituição está livre para cobrar a tarifa que quiser do pix. Porém, o que nós vemos nesse primeiro momento? A grande parte dos bancos, eles não estão cobrando até a presente data. Não significa que amanhã ou mês que vem, ou, né, um período para frente, eles comecem a cobrar. O que está definido que pessoa física não será tarifado até o limite de 30 transações mês. Pessoa jurídica está aberto à cobrança. Então, o mercado, ele ainda está se autorregulando nesse sentido. O Cicobico Crédito, como uma cooperativa de crédito e visando sempre o bem-estar do nosso cooperado, a diretoria definiu que até junho de 2021, até o meio do ano agora, não será cobrado nenhuma tarifa do nosso cooperado que transacione pelo pix. Então, até a transação pelo pix não é cobrada, é isso? Por enquanto, o mercado ainda não está cobrando. Nós, até junho de 2021, não vamos cobrar de ninguém. E depois, então, pode ser que há... O Banco Central, ele deixou em aberto. Então, é bem... Porque todo mundo começou até a fazer o pix, porque não era cobrança, né? Se você fazer uma comparação, uma analogia com o custo de uma TED, que em alguns bancos chegam a 15, 20 reais, e aí você vier para um meio de pagamento rápido, seguro e prático, onde você não cobra nada, então, os bancos estão deixando de ter receita em comparação com a TED. Então, é bem provável que em algum momento, os bancos passam a cobrar algo. Esse é algo que a gente ainda não tem claro para falar. Entendi. Mas, por enquanto, então, é sem taxa, pode fazer. Pode fazer de madrugada, pode pagar suas contas, pode direcionar. É isso aí. Já falamos de chave, como funciona, vira o cadastro e você escolhe a chave, né? É isso. O que às vezes gera um pouquinho de confusão é a questão de você fazer o cadastramento da sua chave. A chave... É, eu acho que porque assim, um dia eu perguntei para uma pessoa e falei, eu não sei se eu tenho, acho que é meu CPF. Aí a pessoa, acho que é isso, que geralmente fica o CPF. Geralmente, a primeira opção, quando você vai se habilitar, vai se cadastrar no seu banco de relacionamento, então ele tem uma ordem lá que foi definida pelo Banco Central. Então, o primeiro item é você fazer o cadastramento de chave pelo seu CPF ou pelo seu CNPJ. Depois vem o número do celular, terceira opção o e-mail e a quarta opção uma chave, eles chamam de chave aleatória, que é para aquele usuário que, às vezes, ele não quer colocar o CPF dele ou o CNPJ, ou o número do celular, ou até mesmo um e-mail, ele cria essa chave aleatória que é composta com 30 e poucos algoritmos e ela muda a cada vez. E aí você não expõe, de certa forma, as suas informações. Muito legal, né, gente? Obrigada, Ricardo. Obrigada, Cicobi também, que é um excelente banco aí, que, além disso, faz um excelente trabalho social, ecológico do meio de um ambiente, que nós já gravamos, que também vai passar nesse programa aí. Obrigada a você pela audiência e compartilha, compartilha quantas vezes você quiser, porque é muito legal essa entrevista. Obrigada mais uma vez, tá bom? Nós aqui agradecemos, viu, doutora Rita? Tchau, gente. Até a próxima.